beleza pessoal tudo bom aqui é o mago frate paulo um abraço pra vocês tudo de bom aí pra vocês pessoal vou dar aqui uma informação é útil é útil né na verdade é uma informação útil é uma informação de quando você estiver fazendo uma ritualística algum ritual alguma meditação eu vou explicar mais ou menos pra vocês o tempo que o que essa vara de incenso ela vale uma ritualística então essa vara de incenso muitos muitos desses incensos são aromáticos né é claro que se recomenda você está usando uma erva para fazer uma defumação que a erva tem mais poder né se você não tem a erva seca para fazer para você colocar na sua ritualística você pode estar fazendo uso de um incenso né e esse aqui no caso seria de alfazema né incenso de alfazema essas caixinhas que vem oito unidades então o tempo o tempo quer dizer eu queimei aqui um incenso né fiz aqui ó tá aqui o a queima do incenso e coloquei no relógio para e fiz a medição do tempo que esse incenso de vareta ele fica ativo né depois que você acende ele demora cerca de 40 40 minutos claro que vai depender se o ambiente vai tratar mais carregado menos carregado então essa essa vara de incenso ele levou 40 minutos para ser consumido se você fizer uma ritualística na qual ele dure 40 minutos é uma meditação de 40 minutos você pode acender uma vela um incenso para meditar então 40 minutos já é uma boa prática é psíquica e ritualística de meditação de oração já é um bom tempo né 40 minutos você se se concentrar visualizar meditar orar rezar ou fazer algum ritual já é um bom tempo né então essa vara ela foi consumida e quarenta na média de 40 minutos tá essa informação para vocês aqui com o mago frata o paulo fez essa medição para vocês parece uma coisa idiota uma coisa sem sentido mas saiba que se você acender um incenso desse e deixar ele queimar até a metade se realizou 20 minutos na média de meditação se deixar queimar todo 40 minutos tá isso é uma informação desse incenso de vareta é dessas caixinhas assim outra informação quero passar para vocês é a é a vela a vela essa vela palito ela leva na na média e quatro horas quatro horas para para queimar quatro horas na médica também depende do ambiente tiver carregado tem vela tem vela que ela derrete toda em uma hora tem vela que chora se o ambiente tiver muito carregado a vela chora derrete toda parafina de dura 10 minutos 15 20 é uma vela que é a vela para levar quatro horas para ser queimada para ser queimada ela leva uma hora então ela derrete então na média essa vela palito aqui ela leva quatro horas para ser consumida se for uma vela boa de uma parafina boa entendeu na média claro que dependendo do ambiente ela vai acabar mais rápido se você cortar a vela pela metade você pode usar ela duas horas de queimando mais duas horas ok fica essa dica do incenso e da vela para vocês para você saber mais ou menos a hora da ritualística de vocês quanto o tempo da ritualística dá para vocês ter uma idéia quanto tempo vai durar essas essas ferramentas magísticas esses elementos do incenso da vela então uma vela palito ela quatro horas de duração na média e o incenso de vareta eu fiz a medição aqui 40 minutos esse incenso aqui 40 minutos tá ok pessoal um abraço pra vocês tudo de bom gostou dessa informação é acione o sininho compartilha se inscreva no canal do mago frata e paulo acesse nosso grupo no facebook que chama-se grupo de estudos esotéricos universitária no facebook tá compartilha dá um like se você gostou dá um dislike se você se você também não gostou é pro youtube entender que o canal é relevante que passa informação que agrega algo na vida das pessoas então dá um like dá um dislike compartilha se inscreve tá quiser ajudar o mago frata e paulo também estamos aberto a qualquer tipo de doação para poder manter o canal se você não tem como doar dá um like compartilha divulga essas informações de cunho esotérico de cunho ocultista é de temas de ligado a banho de fumações de magia de goécia e demonolatria de magia em geral magia bruxaria tradicional tá ok e fica essa dica para vocês mais ou menos é tá sabendo qual é o tempo dos seus rituais das suas orações das suas meditações tá pela vela quatro horas e o incenso queimando 40 minutos um abraço tudo de bom e